Oi meninas, tudo bom? Nem ia gravar hoje, mas como tá tendo uma movimentação aqui em casa, então eu decidi gravar pra vocês. Eu tô aqui na cozinha e a gente tá fazendo uma mudança aqui em casa, inclusive vocês aí do canal falaram muito pra gente fazer isso, vocês estavam ficando agoniada com o tamanho da cozinha e como estava, né? E aí a gente fez. Ah, eu nem fiz a introdução do vídeo. Oi, eu sou a Breda, mãe do Oliveira e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. É isso, entendeu? Aí a gente vai dar uma organizada aqui e eu vou gravar pra vocês, né? Gente, tô com três vídeos pra editar. Acho que é, não, é dois. Não sei, acho que é dois ou três. E aí nem sei se vai ter espaço pra me gravar esse, mas vamos na fé, né? Vamos na fé, bora lá. O que que tá acontecendo é que nós tiramos a geladeira dali, ó. Tiramos daqui. Aqui ela dá aqui, só que, gente, ficou muito ruim pra gente. Nossa, ficou horrível. E eu pretendo, né, usar essa cozinha como um local de trabalho. Então, impossível. Aí a gente vai colocar ela ali pra sala, atrás da porta, que foi onde muitas de vocês falaram. Inclusive, já era uma ideia minha do Gabriel, principalmente do Gabriel. Eu ainda tava meio assim, hum, não quero geladeira na sala, mas aqui a gente não tá podendo optar muito. Aí ele tá aqui, ó, passando a geladeira na força do ódio. Molhou toda a casa, gente. Porque também ela tava, pensa. Ela tava, pensa aqui, ó. Então, ela tava vazando, mas não porque ela tá com algum problema. É porque, é, um pé dela ficava aqui nesse ralo, que tem ralo aqui na cozinha. E aí o que acontecia? Enchia a caixa dela de água e ficava vazando. Olha só, gente. Agora a gente consegue abrir a bichinha e ela também não ficou, pensa, ó. Ai, melhor coisa. Ela ficou? Não. Olha isso. Feijãozinho, carne, frango, brócolis. Pelo menos não tá seca. Aqui tem uns danonhinho. É isso, amores. Entendeu? Aí agora eu vou limpar ali a cozinha e vou gravar vocês, porque a cozinha ficou toda molhada. Comecei aqui limpando a cozinha, que eu já queria há muito tempo passar uma água com sabão nela. E essa cozinha é bem fácil de limpar por conta desse ralo. Bom, segundo o zelador e a proprietária, não tem risco de entrar rato aqui em casa por esse ralo. Eu espero que realmente não tenha, porque eu sou a louca do rato. Eu morro de medo. Depois de limpar a cozinha, eu e o Gabriel, nós fomos colocar o fogão. Na verdade, foi só ele que eu só tava gravando, né? Bem plena. Eu já tinha feito o meu trabalho, que era lavar o chão da cozinha. E aí, gente, a gente combinou que o fogão ficaria de frente pra nós. Sabe? A diferença pra nós. Bom, gente, aí após isso, a gente foi arrumar nosso fogão. E olha, ficou muito melhor a cozinha, assim, muito melhor mesmo. O gás ficou entre a pia e a parede, entendeu? E o fogão ficou de frente, assim, gente. Tá muito melhor pra cozinhar, pra fazer as coisas, a gente não tá se batendo, sabe? Nossa, a gente ficou muito melhor, assim. Olha, gente, quem tá tomando banho com o pai. Gente, uma curiosidade sobre o Oliver. Ele odeia tomar banho de banheira, né, amor? Depois que ele fez o ano, ele não gosta. Até pensei, assim, em trocar a banheira dele, tipo, em vender pra comprar outra. Mas eu acho que eu nem vou fazer isso, porque o Oliver, ele gosta disso aqui, ó. Ele gosta de banho de chuveiro. Ele me pega, mas eu tomo banheiro também. Aí, tipo, se ele não toma no colo, eu me sento aqui no vaso, dou banho nele e toma tranquilamente. Ele gosta de tomar banho em pé e não gosta de se sentar, sabe? Todas essas coisas. Só é um pouco difícil pra lavar o cabelo dele. Mas, de resto, dá pra passar sabão certinho. Ei, Tuco! Olha como ficou a nossa sala. E provavelmente, assim, é assim que ela vai ficar, né? Claro, com aquela parte do sofá mais encostada pra lá. Porque aquelas caixas é com nossas louças plásticos que tá lá. E com as coisas da confeitaria que ainda não tem onde colocar. Aqui, gente, vocês estão sentindo falta de alguma coisa? A mesa, a gente vendeu na OLX por 150 reais. Vou justificar o valor. Ela já tava mole, toda arranhada. As pernas da mesa já tava toda comida, que era no tempo que a gente ficava com a Amora. Então, assim, aquela mesa aqui, ela não tava dando, porque não tava dando espaço para as crianças. Se fosse só eu e o Gabriel, acho que ainda daria pra ela ficar aqui. Porém, com as crianças não dá. Eles gostam de espaço, de ficar explorando as coisas. Então, a gente teve que se desfazer da nossa mesa. A nossa cozinha vai ficar assim. Provisoriamente, a gente pretende colocar os armários, né, gente? Vamos conseguir, vai tudo dar certo. Claro, com o tempo, não é de uma hora pra outra, tá? Assistam meus vídeos, comentem, me ajudem. Assistam os anúncios que eu vou conseguir ajeitando a casinha aos poucos. E aí, o quarto, olha o que a gente comprou pra nossa cama. Com o dinheiro que a gente vendeu. A mesa, a gente comprou essa capa aqui, impermeável. Que é pra preservar o nosso colchão. Gente, essa capa foi 100 reais. Mas, a gente fez o teste, realmente não passa água. Que foi pra preservar o meu Ema colchões, né? Gente, as minhas noites nesses colchões não são a mesma. Se você quiser, caso você queira investir no colchão, o meu cupom de desconto da Ema tá aí na descrição do vídeo. E compramos essa capa. A gente comprou só essa capa, por quê? Porque, gente, é caro, tá? É caro o jogo de cama pra King. É só de 200 pra cima. Aí não dá, entendeu? Aí eu achei esse cobre leito por 50 reais. Lá da... É... Lá na loja. E eu falei assim pro Gabriel. Falei, a gente vai levar aí esse pra ficar por enquanto. Né? Pra gente não ter que sujar o colchão. Aí a gente já optou por comprar essa permeável aqui. Que ela vai ficar por debaixo do lençol de elástico. Aí quando entrar o dinheirinho, eu compro um jogo de cama preto e branco. E na cama fica esse cobre leito, né? Com um jogo de cama preto e branco. Gente, aos poucos, entendeu? É aos poucos que as coisas vão se ajeitando. Aos poucos a gente vai trocar o nosso travesseiro. Essas coisinhas. Vocês vão acompanhando todo o processo. Ah, porque tá vendendo as coisas. Pê, 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 pá, pá. Que não pode se desfazer das coisas. Porque pode ter gente que pode falar isso. Mas, gente, a gente tá num lugar pequeno. Entendeu? Nós estamos num lugar pequeno. E as nossas coisas, infelizmente, estão muito deterioradas. Tipo, o que ainda tá mais ou menos é o nosso sofá. Que ele só precisa mesmo de uma limpeza. A mesa do computador não tá ruim. Não tá quebrada. Não tá nada. Tipo, o computador do Gabriel. Se ele precisa de alguma coisa, é dentro dele, por fora. Até que ele tá legalzinho. E aí, as cômodas dos meninos. O que tá realmente precisando ser trocado é o nosso fogão. Porque eu sinto que ele vai abandonar a gente logo, logo. Entendeu? Então, são essas coisas. A gente vendeu a mesa porque, realmente, gente, não dá pra gente tupir nossa casa de imóveis. Porque a gente quer deixar ali. Não. É porque, realmente, não tem espaço pros meninos. E a gente precisa dar espaço pra eles, por mais pequeno que a casa seja. Eu quero muito chegar no padrão de vida no qual eu não quero mais um sofá. Eu dou e ele. Entendeu? Porque a minha máquina foi doada. E, nossa, como eu sou grata. Porque quebra um galhão pra mim. Principalmente aqui, que eu lavo roupa só na máquina. Entendeu? Então, eu quero muito chegar nesse estado, assim, de... Ah, eu não quero mais esse sofá. Eu quero trocar ele. Eu vou doar. As camas eu não consegui doar. Eu tive que vender pelo preço baixinho. Mas eu tive que vender. O dinheiro dela eu já usei pra montar as coisas. Tipo, montar berço. É... Botar prateleira. Teve que reforçar toda a cômoda da Nay Miri aqui com a mudança do Oliver. Que ficou pensa. Ficou mole, quer dizer. A cômoda da Nay também quebrou uma coisa de trás que dá pra ajeitar. Acabou quebrando também uma corrediça da gaveta. Que foi... A nossa mudança foi feita às pressas. Então, a gente não teve como se organizar nisso. Entendeu, gente? Então, acabou dando alguns prejuízos. Agora, a gente não pretende mais vender nada da nossa casa. As únicas coisas que eu vou vender, que eu já vou logo dizer aqui pra vocês, é a banheira do Oliver. Porque, como eu já disse, ele não gosta de uma banheira. E o carrinho dele. Mas eu vou fazer um kit, vou vender e eu vou comprar um carrinho novo. Por quê? Aqui é a escada. Então, toda vez que sai com o Oliver, tem que fechar o carrinho e subir com ele. Que não pode ficar lá embaixo. Tem que ficar na frente do nosso apartamento. E assim, eu, né, sou sozinha com os meninos pra sair, pra ir pra alguma coisa. Então, fica muito difícil eu ter que tá subindo com o Oliver e ir subindo com o carrinho. E deixar ele aqui com a Nymeria pra subir com o carrinho também é perigoso. Então, eu quero comprar aqueles carrinhos guarda-chuva. Eu pensei em comprar aqueles de passeio, de brinquedo. Só que é muito perigoso pro Oliver. Porque ele ama ficar em pé. Então, ele tem que ficar preso no cinto. Se ele não ficar preso no cinto, é perigoso pra ele. Então, eu vou comprar um guarda-chuva, que ele já tá grandinho. E aí, é isso. Entendeu, meninas? É basicamente isso. Antes de começar a bater papo com vocês aqui, eu quero falar uma coisa. Curtam e comentem meus vídeos aqui no YouTube. Que faz total diferença pro meu trabalho. Tá bom? É muito importante a interação de vocês. Porque o YouTube entende que eu tô fazendo um bom conteúdo. E ele vai indicar pra mais pessoas. E eu quero que a gente cresça, né, gente? E é isso. Bom, eu estava ajeitando a cozinha. Vocês viram meu fone. Ai, gente. Meu fone. Que, por sinal, eu ganhei de uma escrita e seguidora. Que mora aqui em Belém do Pará. Na verdade, gente. Ela mora em Benevides. E aí, o irmão dela veio aqui em Belém. Aí, ele me deu. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu amo o carinho de vocês. Brenda, eu quero te mandar um presente. Tem como? A gente pode ver um jeitinho. Mas eu amo receber presente dos outros caras, sabe? Sou uma mulher muito sozinha. Sou longe de família. Não tenho amigos, né? Então, assim... Não tem quem me presenteir. Não tem quem goste dessa pessoa aqui. Além de vocês e do meu marido e dos meus filhos, gente. O resto tudo me odeia. Então, assim, gente. Eu amo ser presenteada, sabe? Significa que eu não sou uma boa pessoa. Significa pra mim, né? Eu não sou uma boa pessoa. Que eu tenho algo bom dentro de mim. Que as pessoas gostam de me presentear. E eu me sinto toda bobinha. Ai, Brenda. Falar que não ter amigos não é uma coisa muito ruim. De se dizer... Gente, por um momento na minha vida, eu achei, sim, muito ruim. Eu achava até que o problema era comigo. Só que depois eu entendi que, infelizmente, faz parte da minha vida. As pessoas até tentam se aproximar de mim, ser minha amiga. Porém, às vezes eu não tenho tempo. Às vezes eu não consigo preservar aquela amizade. E a gente se afasta. E tá tudo bem. Uma coisa que vocês sempre irão escutar por aqui, por esse canal. Que, inclusive, eu acho que isso já é até meu bordão. Eu sou uma pessoa muito sozinha. E desde pequena, eu sempre fui muito sozinha. Muito excluída. Então, assim... O processo pra me adaptar com isso foi bem longo. Sabe? Foi bem doloroso. Mas hoje em dia eu já tô 100% tranquila. Quem são pessoas que fazem parte do meu dia a dia é os meus filhos e o Gabriel. Mas, às vezes, é difícil, né, gente? Já alugar o Gabriel sempre tá cansado, trabalhando, focar no trabalho. E aí as crianças... Como é que eu vou sentar e contar meus problemas pras crianças? Pra desaliviar? Não tem como. Então, quando eu estou muito cansada, quando eu estou quase pra enlouquecer, eu venho aqui e tento aliviar de alguma forma com vocês. E até que tem dado muito certo pra mim, entendeu? E é basicamente isso. Tava aí arrumando a casa, limpando toda a bagunça. Nossa casa tá ficando bonitinha, graças a Deus. Vendemos a mesa, eu acho que vocês viram. Assim, gente, a venda da mesa pra gente foi muito bom porque trouxe espaço pras crianças brincar. Então, foi maravilhoso. Então, gente, a sala ficou desse jeito e era desse jeito que a gente queria que ela ficasse, tá? Aqui no meio a gente vai preservar os brinquedos dos meninos. O sofá vai ficar aqui. A única coisa que vai mudar aquelas caixas vão ser de lá futuramente. Vai ficar um tempo aí. Porque as nossas louças, quando a gente colocar o nosso armário. E aqui, olha, a geladeira que vocês tanto falaram. Nós colocamos aqui. Mas, como eu já disse, era uma coisa que a gente queria fazer, né? E aí, ela vai ficar aqui, entendeu? Aí, aqui de frente pro sofá tem a nossa TV, que é o computador também. TV e computador. E aí, isso daqui vai se manter, gente. Se a gente trocar essa mesa, comprar uma TV maior, que a gente vai conseguir fazer isso. Ainda assim, vai ficar uma mesinha de computador aqui, entendeu? Porque aqui é pequeno, a gente tem que unir as coisas. Aí, aqui tá o cadeirão do Olive. No corredor, gente, só tá mesmo o cadeirão do Tuco. Ô, meu Deus, o trocador. Olha, gente, o corredor tá assim. Passei pano, então ele tá bem molhado. E aí, o banheiro ele vai manter assim, tá, gente? Só vou dar uma melhorada ao decorrer do tempo. Eu quero fazer umas melhorias e vocês vão vendo aí com o tempo, né? Aí, a cozinha nossa, gente, a cozinha ficou tão melhorzinha assim. Vocês não têm noção. Dá pra andar nela, sabe? Dá pra lavar agora. Tá muito boa. Aqui fica a nossa lixeira. Inclusive, tem que limpar aqui, que eu não limpei. Aqui a nossa pia, né? O escorridor de louça. Aí, aqui ficou esta mesinha com garrafão, alguns temperos, tudo que dá pra ficar aqui em cima. A fruteira aqui do lado dela. E a nossa dispensa. Basicamente, tudo isso de comida que a gente tem em casa. O nosso fogão aqui, ó. E o nosso bujão de gás. Aí, você vem pra cá. Material de limpeza e vassouras e rodo. Uma coisa que eu e o Gabriel, a gente tava conversando. Porque, como eu vou trabalhar com doce, eu quero... Eu queria muito investir no fogão de seis bocas, né? Porém, a gente acha que não dá aqui. Entendeu? Que vai ter que ser de quatro mesmo. E tá tudo bem. E aí, aqui, gente, futuramente, eu quero colocar aqueles tampos, sabe? Pra gás. Vocês já viram? Aqueles negócios que tampam gás? Pois é. Eu quero colocar porque aqui eu já posso botar temperinhos, essas coisas do lado do fogão. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar armário já. Vou colocar uma cortininha preta e branca. E aqui, né, gente, nessa parede, a gente vai colocar armário. A gente já tá vendo como é que vai ser, como é que a gente vai fazer esse projetinho. Tá bom? Gente, eu tô só o pó. Tô toda suada. Suei hoje, limpando a casa. Mas aqui não é tão quente. Na verdade, eu comecei a suar depois que eu fechei a janela daqui da sala. E aí, eu quero falar uma coisa pra vocês. Queria conversar, né? Muitas meninas comentaram aí nos meus vídeos anteriores que queriam que eu criasse uma caixa postal pra enviar presentes, pra enviar presentes pros meninos, pra enviar as coisas pra cá, pra casa. Tipo, coisa de decoração e tal. E eu sou muito grata. Muito obrigada. Só, gente, que pra criar caixa postal, a gente tem que ter, ó, pra pagar. Entendeu? É anual. Eu já pesquisei sobre semestral e tudo mais. Porque seria até bom, né? Se as marcas quisessem me enviar produto, seria bom. Só, gente, que eu não tenho uma renda todo mês sobrando pra fazer isso. Então, fica complicado pra mim no momento. E aí, gente, fica um pouco complicado pra mim. Então, eu vim dar uma ideia pra vocês. E não sei se vocês vão curtir, né? Mas é isso. Eu já comentei aqui várias vezes que eu quero ajeitar a casinha. Mas estou impossibilitada de grana no momento. Porque tem as nossas contas, tem as crianças e tudo mais. Todo o dinheiro que eu pego do auxílio vai pras contas da casa, né? Então, assim, gente, não dá, tá? Tem escola da Niméria. Tem o nosso aluguel. E é isso. E o que eu pensei. Se vocês concordarem, claro, lembrando também que eu não quero usar a internet jamais. Pra ficar me fazendo de coitadinha, pedindo as coisas, lê, 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 lê. Vocês me ajudam muito. E eu sou muito grata por ter vocês na minha vida. Bom, gente. Como eu falei pra vocês, é só uma ideia, tá? Não precisa ser feito se vocês não concordarem. Inclusive, eu só vou começar a colocar em prática. Se tiver muitos comentários, pode fazer e tal. O que que eu pensei? Eu pensei em... Eu tenho a minha conta pessoal, que é da Nubank, que eu utilizo, né? E também tenho uma do Mercado Pago. Que eu criei ela na época que vocês falaram assim... Ah, Brenda, deixa teu Pix pra gente te ajudar pra arrecadar o dinheiro da doceria. Que, inclusive, eu arrecadei o valor. E se eu vou voltar a vender meus doces, é graças a vocês. E eu vou começar... Se vocês concordarem... Eu tô nervosa, gente. Eu fico assim, sei lá. Eu sinto que eu tô cometendo um crime. Se vocês concordarem, claro. Eu posso retornar, deixar meu Pix no... Fixado no comentário. Aqui no YouTube. E vocês podem estar depositando, tipo, qualquer valor. E aí, quando alguém depositar alguma coisa... E chegar num valor considerável, que eu possa comprar alguma coisa pra cá, pra casa. Seja um pote, uma garrafa, tipo, qualquer coisa, gente. Aí eu posso mostrar o print aqui. Olha, gente, eu tenho... Dá um exemplo, né? Eu tenho 30 reais aqui na conta. Dá pra comprar alguma coisa pra cá, pra casa. E aí... Eu vou comprar, vou mostrar tudo pra vocês, entendeu? Foi isso que eu pensei, gente. Mas foi só uma ideia, tá bom? Se não der certo, também tá tudo bem. Eu só tô expondo aqui porque, assim... Tem pessoas que querem me ajudar. E eu não vou falar, não quero. Eu tô precisando de ajuda mesmo, gente. Sou uma pessoa super sozinha. Ninguém me ajuda e ninguém tem obrigação, entendeu? E tá tudo bem. Então, é isso. Mas eu tô muito feliz, né? Nossa, eu tô tão feliz, gente. Nessa casa eu tô sentindo uma paz tão grande. Eu tô muito feliz, né? Por estar aqui. Parece que tô mais confiante, mais motivada. E eu só tô um pouco cabeça baixa esses dias porque... Eu e o Gabriel, a gente é uma pessoa muito organizada. A gente é tão organizado financeiramente que a gente tá até... A gente até contou quantos dias dura o garrafão de água aqui em casa pra gente começar a pagar a nossa água por mês. Tipo, quantos dias dura o garrafão e a gente vê quantos garrafões a gente usa por mês. Gente, entendeu? A gente é organizado com as nossas continhas. E a gente fez todas as nossas contas. Mas esse ano, gente, final do ano agora, tem rematrícula da Nai. Então, vai ter gasto com livro, material, uniforme. E a gente não vai conseguir dar presente de Natal nem pra ela e nem pro Oliver. E, nossa, como eu já chorei. Eu já me espraguejei aqui só. Mas eu já acalmei o meu coração. Mas eu fiquei muito mal porque eu queria tanto. E ela vive me falando, né? Mãe, quando é que a gente vai levar a cartinha ao Papai Noel? Meus olhos enchendo de lágrimas. Mãe, quando a gente vai levar a cartinha ao Papai Noel? E eu, tipo, eu tento desconversar. Eu não posso falar, filho, Papai Noel não vai te dar nada esse ano. E aí, eu sei que o que importa não é o dinheiro, é a presença e tudo mais. Mas ela já me cobrou muito porque esse ano eu não consegui montar a árvore de Natal pra ela. E eu fiz uma promessa no Natal passado que esse ano teria. Porque na minha cabeça, minha condição teria melhor, né? Mas é isso. E eu não consegui enfeitar a casa pro Natal, nem comprar uma árvore. Eu também não consegui, tipo, comprar roupas pra eles de Natal. Nada. E também não consegui comprar presentes. E é isso, gente, sabe? É complicado, né? Mas eu espero que esse ano eu vou falhar. Mas que no próximo Natal eu consiga. Eu consiga prover as coisas pra eles dois. Então, assim, eu nem sei se eu vou gravar dia de Natal. Não sei nem como vai ser nosso Natal. Porque complicado, né, gente? E aí, é isso. É horrível, gente. É horrível essa sensação, sabe? A gente se sente inútil. A gente chora. A gente se questiona. Nossa, complicado demais. Mas é isso. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Amo vocês. E é isso, gente. Assistam meus vídeos. Me ajudem assistindo os vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.